Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial Nossa, minha unha tá horrível gente, pelo amor de Deus Na manutenção de hoje, vamos fazer um reparo no botão power desse J1 Mini Ele mostra que está carregando, mas ao pressionar o botão power ele não inicia Então nós já aquecemos essa tela a 80 graus, para fazermos a remoção dela com todo o cuidado Porque esse fio de uma égua desse J1 Mini aqui, ele só abre pela frente Então temos que ter cuidado, além de ficar uma melequeira da bexiga de cola com álcool e vira molesta Temos que ter todo o cuidado para fazer a remoção aqui, para não termos prejuízo Passar aqui, passou o botão aqui e passa o resto Olha aí Show de bolice Dá uma levantadinha aqui E já vamos remover esses dois parafusos aqui, para facilitar a remoção do display Que para a infelicidade dos técnicos, o display é colado na placa Então, é triste Vamos remover aqui Nossa, mas que negócio chato da bexiga de sair, gente Triste isso aqui de sair Mas com fé em Deus, uma boa reza Olha aí, olha aí macho Expressão muito utilizada aqui na nossa região Do Nordeste, principalmente para as bandas de Fortaleza Olha aí macho Vamos devagarzinho aqui, removendo a cola satânica da fita dupla face Olha aí, soltou Vamos remover agora a placa Com esses parafusinhos Olha só, gente, um exemplo aí Esse aqui tem seis parafusos Não precisa ser 800 Como os aparelhos mais novos Está quebrada essa carcaça aqui no cantinho Olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver Aqui, olha, está quebrado Mas, isso não é problema Para isso inventaram cola Super Bonder Ai nerd, você usa cola Super Bonder? Uso, gente Nós temos que usar cola Super Bonder A gente não usa para colar a tela Mas se uma carcaça... O botão está funcionando Se a carcaça estiver quebrada A gente cola com Super Bonder Olha só, está danificado o botão externo Menos mal Não vamos precisar Fazer a substituição do botão interno Então, vamos limpar aqui o bom e velho paletinho de dentes Vamos pegar a nossa gloriosa cola Super Bonder Para fazermos o nosso reparo Vamos cortar esse pedacinho de plástico aqui Porque não temos o botão novo Então, vamos ter que fazer uma adaptação técnica aqui Para fazer o reparo no aparelho do cliente Fazer a remoção do excesso de borracha Colocar um pouquinho de cola aqui E já vamos colocar O pedacinho de plástico Para dar o comando Vamos colocar um pouquinho mais de cola Só para Ficar show de bolice E agora vamos colar A carcaça Um pouquinho aqui Um pouquinho acular E vamos colocar no lugar E segurar um pouquinho Que essa Super Bonder aqui Ela cola super rápido Você fica segurando 18 minutos E ela já cola Impressionante Olha aí Já colou o botão Já secou também Vamos colocar no lugar Esse xiri daqui pulou para fora Eita os botãozinhos Pensa no aparelho Fique aí, meu filho Seu lugar é aí Vamos encaixar a placa Como dizem os técnicos Alguns aqui do YouTube Técnicos do YouTube É placa, tá bom? E problema Eu vejo muitos técnicos falando Os caras entendem para caramba, velho Os caras entendem de De amperagem De curto De tudo Aí fala problema Isso me quebra, gente Problema Não custa nada Olha Ai Ficou fora do lugar Vai para o lugar É É, mas vai sair Com o tempo vai soltar É, vou ter que retirar e refazer Mas é isso aí, gente Para vocês verem Que nem tudo na vida de um técnico É luxo Glamour Troca de tela de iPhone Às vezes a gente Às vezes a gente pega um shotão mini Para fazer um reparo no botão E ele não dá certo E você gasta Quarenta minutos no reparo de um botão Que vai custar Que vai custar 15, 20 reais Eu reparo Então É complicado, gente Vamos lá de novo Todo o processinho Pega o processinho Como diria o Rei Julian De Madagascar Segurar um pouquinho aqui Enquanto A cola seca Vamos fazer a limpeza Do touch E do display Um pouquinho de arco Álcool isopropílico Tá, gente Não é álcool 70 Não é álcool em gel Não é aquele álcool Que você usa para acender A sua churrasqueira Olha só, gente O crime É essa fita Dupla face aqui Que a Samsung Colocou nesse aparelho Eita Samsung Para fazer raiva Ela não ajuda o técnico, cara Ela não ajuda De jeito nenhum Uma raspagenzinha aqui Com muito cuidado Para não romper as malhas Deu um cortezinho no vídeo Porque eu tive que parar Porque eu fui emprestar Um dinheiro para um amigo meu Vou falar quem foi, não Limpeza E tome limpeza Porque essa cola, gente Ela é horrível, bicho Essa cola é triste Então nós levamos muito tempo Limpando A tela do aparelho Vamos colocar aqui O botão Que já está sequinho Vamos encaixar a placa Com cuidado Meu filho Vá pro lugar Meu filho Não faça raiva Não faça raiva não Que eu tenho tantas corras Para fazer Infame Minha nossa senhora Até que enfim Aleluia Vamos colocar agora Partezinha chata O botão está clicando Vamos colocar Os cabinhos aqui Para ver se o botão Está funcionando Ele está ligando Vamos colocar o parafuso Gente, desculpem Os vários cortes Nos vídeos No vídeo, aliás Porque A memória do meu aparelho Está lotada Gente Eu filmo Um, dois minutos E ele dá memória cheia Eu tenho que apagar Outros arquivos Mas é isso aí Deus abençoar Vou comprar um aparelho Com mais memória 128 GB Não está dando Finalizando aqui Uma limpeza bonita Eu queria conhecer Pessoalmente Gente Aquele menino lá Das receitas Ele parece ser Muito gente boa Uma caneca bonita Pega o leite condenado Parece ser um menino da hora Vamos limpar aqui Direitinho Todos os excessos Vamos colocar Cola da NASA De alta resistência T7000 preta Mano O bagulho ali Mexeu sozinho Vocês viram? Vocês viram? Aquele menino do gato Ele azunhou a minha cara Selvagem Mais uma limpezinha Aqui Porque Eita negócio Pega uma poeirinha Já Já vira molesta Vamos limpar Tirar todas as poeirinhas Todas as manchas Vamos limpar tudo aqui Olha o meu português Lá vai nós passar De novo E gente Me desculpem Quando eu dou uma erradinha Nas concordâncias Porque Isso aqui É um vídeo De manutenção celular Não é uma aula De português Para o ENEM Ah, mas vocês nem se sentem Estavam falando Que os técnicos Fala problema E se praca Não, mas porque Pelo amor de Deus Gente Você dá uma vaciladinha Em uma concordância É uma coisa Falar a palavra errada Já é demais Já é um absurdo Encaixado Vamos colocar a bateria Como dizem nos Estados Unidos The Bathory Como dizem os Na Irlanda Bathory também Porque lá falam inglês Estão ligado Mais um serviço concluído Meus amigos Muito obrigado Por me seguirem Curtirem Responderem As minhas enquetes E assistirem os meus vídeos Nos vemos nas próximas Valeu Tchau